O homem e o cachorro, os dois caminhavam de carro e de repente veio a faltar gasolina. Os dois estavam com muita sede, tanto o homem, o dono do cachorro, e ele sentia que o animal também estava com sede. Começaram a caminhar, caminhar, chegaram numa vila, uma vila muito bonita, como nunca tinha visto antes. Encontrou ali um sentinela, uma pessoa de prontidão, e logo perguntou, tem água para beber? O homem disse, pois não, tem água para beber. E o meu cachorro também pode beber água? Não, só você. O cachorro não. Ele disse, não, o cachorro é meu amigo, ele também está com sede, precisa beber como eu de água. Ele disse, não, aqui só você pode beber. Então ele disse, não, então eu vou adiante. E prosseguiu o caminho, chegou numa outra vila. Ali encontrou um homem deitado debaixo de uma árvore, numa sombra refrescante a descansar. Perguntou-a que tem água para beber? Sim, que tem água para beber. E o meu cachorro? Também pode beber desta água. E aí bebeu da água, ele disse, que cidade bonita esta que eu estou. E o homem que estava deitado debaixo da árvore disse, aqui é o céu, você já está morto. E você já está no céu. Você e o seu cachorro. Aí ele perguntou, e aquela vila bonita que eu passei antes de chegar até aqui? Eu queria beber água e eu podia, mas o meu cachorro não podia beber água. Lá era o inferno. Qual é a moral da história? Um amigo nunca trai o outro amigo, até nas circunstâncias mais difíceis. Ali se prova a verdadeira amizade. É nas horas difíceis que se prova o verdadeiro amor. Deus abençoe o seu dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.